Com a palavra, por três minutos, o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, em 2019, eu chamei o PT de Partido dos Traficantes. Para que o Partido dos Traficantes seja extinto, porque já deveria ter sido extinto há muito tempo. Traficantes ligados com o PSC. Miliciano. Qual é o diálogo cabuloso? E isso me levou a uma denúncia no Conselho de Ética. Fui ao Conselho de Ética e diz um ditado de que quem fala a verdade não merece castigo. E fui absolvido. E eu me baseava numa reportagem, investigações, na verdade, que mostravam presos do PCC, líderes da facção, conversando, reclamando da transferência de presos que era feita pelo governo Bolsonaro e falando que no governo PT eles tinham um diálogo cabuloso. Bom, agora nós temos visto cada vez mais provas de que há uma relação entre o PT e o crime organizado. Recentemente nós vimos que o contador ligado a Lula é suspeito de lavagem de dinheiro junto ao PCC. Ele está sendo denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro do PCC e por ter ganhado 55 vezes, veja bem, ganhou na loteria no passado 55 vezes. E um desses prêmios de 16 milhões ele dividiu com o líder do PCC, o cara preta. E ele é o contador do Lula. E no final de semana nós vimos que Marcos Valério fez uma delação nessa reabertura das investigações do assassinato de Celso Daniel em que ele dizia que o secretário-geral do partido à época, Silvio Pereira, denunciava, falava com ele, confidenciava a ele que o empresário Ronan Maria estava chantageando o Lula porque havia um esquema ilegal de financiamentos de campanha de petistas e que o Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, estaria fazendo um dossiê para jogar isso a público, para levar isso à justiça. E ele não queria assumir essa bronca sozinho. E aí, logo após, Celso Daniel foi assassinado e o dossiê sumiu. O dossiê sumiu. E agora Marcos Valério vem a público dizer que naquela época, esse empresário disse a ele que Paulo Okamoto era uma pessoa ligada à Lula para intermediar esses diálogos e disse para Marcos Valério que tinha muita gente no PT que queria que acontecesse a mesma coisa com ele. Pessoal, está muito claro aqui. É só ligar os pontos. Só ligar os pontos. Celso Daniel descobriu esse esquema de financiamento ilegal de campanhas que era feito por empresas de ônibus, empresas de transporte pirata, bingos, e que era financiado pelo PCC, financiando deputados, vereadores e a cúpula do PT. E logo após, Celso Daniel morre. E também essa ligação do presidente Lula com esse contador ligado ao PCC. Está muito claro aqui o que está acontecendo. É só ligar os pontos. Lula é o mandante do assassinato de Celso Daniel. E isso não sou eu que estou falando. Marcos Valério disse. E aí você vê tudo isso acontecendo. Ele é descondenado, um corrupto é descondenado, mandante do assassinato de Celso Daniel. E aí a Globo se cala, a grande mídia se cala. Querem o quê? Querem que o Brasil se torne um narcotráfico, um narco-estado? Esse ano é Jair ou já era. Então, vamos lá.